Hoje é Natal, irmão Noite de paz e alegria Dia de nascimento do nosso irmão Dia de festa e harmonia Hoje é Natal, irmão Noite de paz e alegria Dia de nascimento do nosso irmão Dia de festa e harmonia Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Que trazem luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi Alegria, boas festas para a tua família Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Que trazem luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, Filho de Deus e Maria Alegria, boas festas para a tua família Hoje é Natal, irmão Noite de paz e alegria Dia de nascimento do nosso irmão Dia de festa e harmonia Hoje é Natal, irmão Noite de paz e alegria Dia de nascimento do nosso irmão Dia de festa e harmonia Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Nos trouxeram luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, 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 Filho de Davi Alegria, boas festas para todo mundo Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Nos trouxeram luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, filho de Davi Alegria, boas festas para todo mundo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la